Fala galera, aqui quem falou feliz, estou te fazendo mais um vídeo para vocês E hoje eu vou fazer um vídeo ensinando como fazer um nó, gente, como fazer um nó Galera, então vídeo de hoje eu vou ensinar como dar um nó, mas não é dar um nó no seu amigo, gente No cordão, mas como a gente vai fazer isso? Com os braços cruzados Olha só, então vamos pegar o cordão aqui, né gente? Ó, não descruzei os braços, agora vamos lá Olha só, gente, nó perfeito, gente, mas não vai ser um nó tão grande, né gente? Mas é um nó perfeito, ó, um nó perfeito Então, gente, se vocês gostaram do vídeo, deixe bastante like e se inscreva no canal Ah, e me segue lá no TikTok também, né gente? E gente, tem um segredinho que eu queria contar para vocês Sabia que tem o meu youtuber favorito de TikTok que está me seguindo no TikTok? Que é o Gato Galáctico Esse é o nome do canal dele Sério Muito obrigado, Gato Galáctico Muito obrigado Então, falou Gato Galáctico Tchau.